Esse é o maior erro que você está cometendo na mesa flexora. Talvez você nem percebeu o que eu estou fazendo de errado, né? Olha para o meu joelho agora. Você está vendo que ele está em cima do banco? Presta atenção. O seu joelho, cara, nunca pode ficar em cima do banco. A articulação do joelho fica livre, tanto na mesa flexora, quanto na cadeira extensora. Então o que eu faço? Olha, eu venho aqui no rolinho, vou regular ele aqui e aqui. E isso vai depender da máquina que você está fazendo, é claro. Mas você tem que colocar de uma altura e uma distância que o seu joelho, olha aqui, ó. Tem até uma dobrinha aqui na máquina aqui, por exemplo, olha. Seu joelho fica aqui para fora, você começa a fazer o exercício assim, está vendo? Dessa forma você vai recrutar muito mais o seu posterior de coxa. E quando começar a fazer, cara, deixa o glúteo o máximo colado no banco e o joelho, a direção dele, indo para fora e não para dentro assim, entendeu? O joelho para fora, o glúteo colado no banco e aí você faz esse movimento. E dessa forma, velho, você vai trabalhar muito o seu posterior de coxa na mesa flexora. Não erre nunca mais. Salva esse vídeo e deixa o like. E para você fazer um projeto comigo, tendo o seu treino e dieta personalizado para a sua rotina, comenta eu quero aqui embaixo que eu vou te chamar no direct. E para você fazer um projeto comigo, tendo o seu treino e 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 o seu treino. E para você fazer um projeto comigo, tendo o seu treino e o seu treino e o seu treino e o seu treino. E para você fazer um projeto comigo, tendo o seu treino e o seu treino e o seu treino e o seu treino.